2016 começa com novidades para os motoristas. A partir do dia 6 de janeiro, portanto, depois de amanhã, quem estacionar de forma irregular nas vagas destinadas a pessoas com deficiência ou a idosos vai ser penalizado com multas mais altas e mais pontos na carteira de habilitação. A cena não é difícil de ser vista pelas ruas das cidades. Carros sem credencial de identificação estacionados em vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência. Mas, a partir de quarta-feira, os motoristas que cometerem essa infração vão sofrer punições mais pesadas, com entrada em vigor de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. A multa para quem estacionar em vagas exclusivas para idosos ou pessoas com deficiência cresceu 140%. E a pontuação na carteira de motorista aumentou de 3 para 5 pontos. A multa agora vai ser de R$ 127,69. Antes, o valor era de R$ 53,20. Além disso, a infração agora já não é mais considerada leve, e sim grave. A nossa intenção é estar fazendo campanhas e buscando ter um número menor de condutores e infratores nessa situação. O DETRAN fiscaliza diariamente e a gente espera que, através dessa mudança, as pessoas possam respeitar mais a questão da vaga do deficiente do idoso. Muita gente aprovou as novas medidas. Às vezes, se mexer um pouquinho no bolso, as pessoas, quem sabe, podem tomar uma consciência mais rapidamente. Eu acho que a multa é válida, até porque a gente percebe muito desrespeito nesse sentido. Eu acho que ela é totalmente válida, porque não é uma coisa muito respeitada no Brasil, né? Eu acho que é uma boa medida esse aumento.